Reflexão do dia, com o pastor Márcio, tema da semana, dieta espiritual, o alimento da oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O texto que acabamos de ouvir está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. E nele nós aprendemos que orar é um ato de confiança e fé. Quando Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater, Ele nos convida a uma relação íntima e contínua com Deus. A oração é um alimento espiritual que nos sustenta, nos fortalece e nos guia. Jesus nos encoraja a pedir a Deus aquilo que precisamos. Isso não significa que receberemos tudo o que desejamos, mas que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos dará o que é melhor para nós. Pedir é reconhecer nossa dependência de Deus e nossa confiança em sua provisão. A busca é um processo ativo. Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de procurar ativamente a vontade de Deus em nossas vidas. Buscar é um ato de perseverança e dedicação, mostrando nosso desejo sincero de conhecer e seguir a Deus. Bater a porta representa persistência na oração. Às vezes, as respostas não vêm imediatamente, mas Jesus nos encoraja a continuar batendo, confiando que Deus abrirá a porta no tempo certo. A persistência na oração demonstra nossa fé e nossa determinação em buscar a presença de Deus. Jesus usa a analogia de um pai terreno, que dá coisas boas a seus filhos, para ilustrar o quanto mais nosso Pai Celestial está disposto a nos abençoar. Se nós, sendo imperfeitos, sabemos cuidar de nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito em amor, cuidará de nós. Portanto, ao orarmos, devemos lembrar que estamos nos dirigindo a um Deus amoroso e generoso, que deseja o melhor para nós. A oração é o convite para nos aproximarmos de Deus, confiando que Ele ouvirá e responderá conforme a sua vontade perfeita. Compartilhe esta reflexão com seus contatos. Participe dos cultos da Primeira Igreja Batista em Brejituba, toda quarta-feira e domingo, às 19h30. Estamos localizados na Avenida Firmino Teixeira Grifo, 504, Centro. Participe dos cultos da Primeira Igreja Batista em Brejituba.